Domingo e domingo, 4 da tarde. Capricho isso chama, capricho. Porque eu sabia que futuramente eu ia estar mudando e mudando e mudando, então quanto mais coisa eu tivesse, mais difícil seria. Temos um banco ali, pra trás desse espaço aqui tem uma igreja. Então é um lugar que tem tudo, não passa necessidade, você consegue se virar bem. Aqui ó, tem uns apartamentozinhos, casas, tá muito boa e o preço aqui tá muito bom. Mostro pra vocês quanto a gente gastou comprando quantas coisas e quanto a gente economizou. Não existe nenhuma organização financeira fácil, né? Você tem que fazer disso algo prazeroso e costume na sua vida, senão... É o nosso quintal pela manhã. Aqui o dia tá mó bonito, cara. Lá do outro lado, muito nublado. Coisas de Inglaterra. Olha a casa desse cara aqui, que que ele fez. Fez um quintalzinho, ó, pequeno, mas bem ajeitado, com barzinho e tudo mais. Capricho, isso chama, capricho. Ó, a bandejinha lá pro nosso coffee station. Eu queria pôr a cinza, daí a gente pôs essa provisoriamente, mas até que eu gostei, porque é marrom, cor de café, combina. Desde o Wesley estrear, agora. Mas essa acho que valeu por duas. Daí a gente trouxe o café que já tava aberto. Daí você põe até os 180, só. Tchau. 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 ela por 5 anos, eu não comprei outra justamente porque eu sabia que futuramente eu ia estar mudando e mudando e mudando então quanto mais coisa eu tivesse, mais difícil seria e agora ela vai voltar pra função normal dela e a gente vai dar uma andadinha lá e ver quanto tempo demora pra chegar no supermercado a pé daqui olha essa casa jardinagem bem feita e aqui nós temos essa casa abandonada esse é o símbolo maçom ali bom, ali nós temos um post office, com as bandeiras e tal um monumento, aqui nós temos o pub cross keys temos um banco ali pra trás desse espaço aqui tem uma igreja temos um cinema e na frente do cinema uns carrinhos em gelos aqui, ó mercedinha top outra mercedinha top aqui tem a igreja aqui uma sorveteria dá até pra eu dar um sorvete de presente pra essa de aniversário você que gosta de tomar sorvete no frio obrigado, eu vou tomar sim tem até loja de noivos dá até pra eu casar de verdade a gente é casado de verdade gente o que é isso? ó, noiva igreja dá até pra gente casar na igreja ah é, na igreja a gente não casou ainda então é um lugar que tem tudo não passa necessidade você consegue se virar bem então dá pra viver tranquilo mesmo não sendo perto de um grande centro turístico tipo York mas tá meia hora de York de carro então é sossegado meia hora pra chegar no trabalho também estamos aqui a caminho do supermercado e depois voltar pra lá descarregar o caminhão organizar mais umas coisas e como eu disse fazer as contas pra organizar as finanças sempre faz parte bom, e tem banheiro público né, a Camila que sempre sente vontade de ir no banheiro tranquilo aí sim, né aqui ó tem uns apartamentozinhos casas também rotatória e ali sensbures galera, e o Audi é um mercado que a gente não costumava ver porque não tinha nenhum próximo da gente mas a variedade é muito boa e o preço aqui tá muito bom aqui o nosso Yorkinha o Minion de quando a Camila trabalhava no McDonald's logo que a gente chegou na Inglaterra e esse aqui que a gente comprou pro nosso futuro filho eu gosto dele porque ele fica com essa cara aqui ó quando parece que tá correndo a orelha vai pra trás com a orelha pra frente ele não tem muita graça não fica meio estranho então eu sempre deixo ele assim fica mais legalzinho parece que tá correndo mencionou a principal função dele que a gente descobriu depois? não qual que é? já que você falou ele é feito com coisas dentro que você pode esquentar na microondas pra ele ficar quentinho e você usar de esquentador ah é ele tem tipo uns grãos dentro e lavanda lavanda e floral entendeu aí a gente ainda eu ainda vou fazer as contas coisas que a gente comprou eu faço uma planilha e num vídeo futuro eu mostro pra vocês quanto a gente gastou comprando quantas coisas e quanto a gente economizou porque tudo eu pesquisei anteriormente e tem um preço prévio logicamente depois a gente tentou pegar a mesma coisa em promoção sempre procurando sempre pesquisando não existe economia fácil não existe organização financeira fácil você tem que fazer disso algo prazeroso e costume na sua vida senão você acaba se prejudicando estressando e nem ligando pra isso e no final às vezes vai fazer falta então a gente tenta mostrar aqui da melhor forma possível o que é possível pra todo mundo mesmo ganhando pouco organizar e ter muita coisa fazer muita coisa e viver bem sem precisar trabalhar exacerbadamente não sei nem se existe essa palavra demais pra você poder ter coisas então você conseguir mesclar em qualidade de vida dinheiro e tudo mais beleza então continuemos aqui a nossa jornada tchau 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 Legenda Adriana Zanotto